2017 de distesa, lágrimas correndo sobre a mesa Papai Noel não tinha brinquedos, e a sequonha não veio com medo Pelo contrário, só a vercão, mãe chorando, no corpo no caixão Pai desesperado e filho na detenção, olha isso o mundo em que vivemos Sem dinheiro pra comprar o próprio alimento, sem dinheiro pra comprar o próprio alimento Os mendigos deitados nas calçadas, tomando pinga, pinga que embriaga Menina nova, no fluxo da vila, bolando beck, cheirando farinha Engravidou, agora cadê o pai? Sumiu, escondeu, não acha mais Situação ruim, ficou pra família, correndo atrás das despesas da filha Hospital, jovens medicados, em seguida, todos encubados Diagnosticados com HIV, cansem curável que mata Diagnosticados com HIV, cansem curável que mata Lobo mau, sequestra as crianças, rouba o sonho, deixa a esperança Alucinação, prova do século, croconites, zumbi, canibais Já não sei, nem o que dizer, tá parecendo, sou Toma e Gomorra Ninguém muda, mas prefere essa zorra Ninguém muda, mas prefere essa zorra Não podemos, em paz, andar nas ruas Eles assaltam, batem, chutam O final mata com tiro na nuca O final mata com tiro na nuca Eles filmam, a vítima sofrendo Depois filmam, a vítima morrendo Pai não repita filho e filho, nem o pai E continua esse leve praz Isso tudo, um dia vai acabar Se arrependa antes de Jesus voltar Tenho certeza que o bicho vai pegar Tenho certeza que o bicho vai pegar Tchau